O Tribunal Superior Eleitoral caçou o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná. Marcelo Casagrande está aqui comigo. Boa noite, Marcelo. E tem os detalhes. Tudo bem, Fernando? Boa noite para você, boa noite para os amigos e amigas de todo o Brasil que estão com a gente. O TSE considerou que Dallagnol fraudou a lei da ficha limpa ao sair do Ministério Público Federal em novembro de 2021. Segundo o ministro Benedito Gonçalves, que é relator desse caso, ele antecipou o pedido de exoneração de forma proposital, justamente para evitar que os procedimentos que tramitavam contra ele pudessem culminar em punições e, consequentemente, evitar que ele fosse candidato a deputado federal pelo Estado do Paraná. Benedito Gonçalves disse ainda, frisou mais uma vez, que Dallagnol queria dar aparência de legalidade a todo o procedimento, justamente para se livrar da lei da ficha limpa. Essa candidatura foi contestada por uma federação de partidos formada por PT, PCdoB e PV e também foi contestada pelo partido PMN. As legendas recorreram ao TSE depois que o Tribunal Eleitoral do Paraná rejeitou o pedido de impugnação da candidatura de Dallagnol. Olha só, os partidos argumentam que é o seguinte, como Dallagnol tinha dezenas de situações contra ele, como, por exemplo, sindicâncias, procedimentos disciplinares, ele não poderia disputar o cargo, uma cadeira na Câmara dos Deputados, até porque ele estava também no Conselho Nacional do Ministério Público. A gente reforça, a gente lembra que Dallagnol foi o deputado federal mais bem votado pelo Estado do Paraná, ele foi eleito com 300, quase 345 mil votos. Dallagnol pode recorrer dessa decisão, Fernando, só que tem um detalhe importante, viu? Essa medida que caça o mandato dele é de forma imediata, ou seja, ele já é considerado um deputado caçado. Dallagnol, inclusive, usou as redes sociais para compartilhar o outro lado, para compartilhar a outra versão. A gente vai colocar aqui no nosso telão para que você que está em casa consiga ver aí a versão que foi dada por ele. Olha só, ele fala que quase 345 mil vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas com uma única canetada ao repio da lei e da justiça. Ele fala que o sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes, segundo ele, que está em curso no Brasil contra agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida, de servir a Deus e ao povo brasileiro. Essa foi a declaração pública dada pelo agora, então, deputado federal caçado, Doutor Dallagnol, viu, Fernando? Marcelo, mais um golpe ali, um golpe de luta, né, por assim dizer, na Operação Lava Jato, né, que sofreu sucessivas derrotas aí após o ápice que ela viveu ali durante os processos de 2016, que levaram, inclusive, à prisão do hoje presidente Lula, né? O Doutor Dallagnol tem alguns processos no Conselho Nacional do Ministério Público, entre eles por uso de diárias indevidas, também teve aquele escândalo da Vaza Jato, né, que foi revelado pelo portal The Intercept, e que mostra que havia uma combinação ali, um acordo entre Doutor Doutor, que era então coordenador da Lava Jato no Paraná, da Força-Tarefa da Lava Jato, com o juiz Sérgio Moro, que era o responsável por julgar esses processos lá no Paraná. Então, é mais um golpe aí, mais um processo de demolição ali da Lava Jato, se a gente pode dizer assim, né? É, exatamente. Aqueles que são, né, contrários aos antipetistas, né, eles costumam dizer que esse, na verdade, seria realmente a solução, ou seria, então, a justiça sendo feita contra os Lava Jatistas, né, como eles foram rotulados. Por outro lado, aqueles que defendem a Lava Jato, ou que defendem Sérgio Moro e Doutor Dallagnol, dizem o contrário, dizem que eles estão sendo vítimas de golpe. Então, nessa luta de narrativas, né, a gente vê aí mais um capítulo sendo escrito. Aquele, será o último? Será mais um de uma lista de vários capítulos? E isso só o tempo vai dizer. Isso a gente está falando de episódios pessoais aí, de dois nomes muito fortes na Operação Lava Jato, que são o Doutor Dallagnol, Sérgio Moro, hoje senador. Também tem o Juiz Bretas, no Rio de Janeiro, né, que era o Moro do Rio de Janeiro. Mas também tem os casos gerais, na Lava Jato em si, porque hoje não existe mais nenhum preso em decorrência da Operação Lava Jato. O último era o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. E aí, vários processos acabaram extintos, muito por conta dessas revelações da chamada Vaza Jato, né, dessa combinação ali entre promotores do Ministério Público, esses acordos deles ali. Então, muitas sentenças foram anuladas, inclusive as contra o presidente Lula, né, já que o Moro acabou virando ministro de Bolsonaro na sequência. Então, a Lava Jato vive ali um inferno astral, se a gente pode dizer assim. Exato. Essas mensagens, inclusive, que vazaram ali de aplicativos, de troca de mensagens, foram realmente ali, marcaram muito a história da Lava Jato, né. Elas seriam o início de uma mudança de rótulo. Até então, seria a maior operação de combate à corrupção no Brasil. Depois, veio esse outro lado da história, esse outro lado da moeda, que acabou sendo alvo de muitas críticas, não só no Brasil, como em outras partes do mundo. E aí